Tem um recado pra você que tá pensando em comprar sua casa, olha, vou lhe ensinar o caminho certo da sua felicidade. Canuto Imóveis, olha, se você quer comprar, alugar, construir ou vender, você procura Fagner Canuto ou um dos corretores da Canuto Imóveis. Uma grande facilidade pra você administrar o seu condomínio, desmembramento de terrenos e muito mais. Tá pensando em lotear aquele terreno que você tem? Canuto Imóveis. O endereço tá aqui na sua tela e você pode assim aproveitar as grandes promoções do mercado imobiliário. E você aí, vai casar, tá pensando em comprar sua casa própria? Casa facilitada pela Caixa Econômica Federal, a Canuto Imóveis tem pra você. Procure a Canuto Imóveis hoje mesmo e garanta já a sua felicidade. Você, meu amado, minha amada, que acompanha o Conexão Gospio TV, nesse momento estou com esse abençoado aqui. Você pode até não lembrar dele, mas ele cantou muito nas grandes bandas de forró do estado do Ceará. Ele cantou na banda Forró Maior. E hoje é o Servo de Deus e está aqui. Aí falar um pouquinho sobre o seu ministério, o chamado dele para fazer a obra do Rei Jesus. Estou falando aqui de Bené Maior, né? Homem de Deus, me diga aí como foi sair lá do palco do forró. Você cantou muito aí nos anos 90, estourado no Nordeste, no Brasil todo. E hoje, cantando pra Jesus. Fala um pouquinho aí desse seu ministério, desse chamado. É, na realidade, há sete anos nós estamos nesse ministério, né? Deus nos resgatou da lama, através... Deus restaurou o meu casamento, que já estava perdido. E através da minha esposa, que ela foi na igreja, orou primeiro, conheceu a Jesus. Aí eu vim saber pra onde ela estava indo. Aí eu comecei a seguir ela. Ela estava indo pra igreja. E lá o Senhor me pescou. Lá eu sentei o seu como meu único salvador. E hoje, a família toda serve ao Senhor. Quer dizer que aquele versículo, eu e minha casa servimos ao Senhor. Josué diz, né? Não sei vocês, mas eu e minha casa. Hoje, servimos ao Deus Altíssimo. Pra honra e glória dele. E me diz, assim, como é que foi essa transição, saindo aí dos palcos, da música secular, e hoje cantando, falando das obras de Deus através da música. Irmãos, assim, eu acho que quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, eu costumo dizer que o cão, ele perde a feia. Porque ele prepara no mundo e Jesus traz pra ele, né? Então a gente, quando chegou, veio lá desse forró lá do mundo, da forró maior, a gente conheceu o Brasil inteiro. Mas, na realidade, existe um vazio dentro desses grandes cantores de forró, quando chega nos hotéis da vida, né? E aí você esquece família, esquece tudo. Mas quando você tá no meio dos amigos, é tudo maravilha. Mas quando você tá só, aí vem a verdadeira solidão. Aí foi onde Jesus começou a operar na minha vida. Eu vi que estava faltando algo e Jesus completou. Então, hoje estamos aqui pra engrandecer o nome dele. E hoje aqui lançando o nosso segundo trabalho, né? Esse aqui é o primeiro, né? É o primeiro trabalho. É o novo homem. É um pezinho de serra gospel. E estamos agora lançando hoje o segundo CD, que é o título do CD, é O Testemunho. Olha que coisa linda, então. E eu tô sabendo aí que tem já frutos, né? Dessa sua vinda pra Jesus. Tem uma filha abençoada que canta também? É a Raira, né? Deixa eu ver com a Raira. A Raira, ela já, ela louva pra Jesus. Ela cantava comigo nos palcos com cinco anos de idade. Ela cantava música também do mundo. Mas aí o Senhor operou na vida dela. Ela aceitou o Senhor Jesus Cristo. E ela também tem um CD solo, gravou um CD solo, né? Voz e violão. Que precisa ter muita coragem pra gravar um CD só, voz e violão, né? Então ela gravou, Deus abençoou. E hoje ela tá aqui louvando o Senhor também. E essa menina é linda, Pai do Senhor, minha querida. Como é esse novo talento gospel da cidade de Fortaleza, região metropolitana, que vai ser exemplo para o Brasil todo. Me diz aí como é cantar pra Jesus. Pai do Senhor, meu amado, é realmente maravilhoso, né? Não tenho palavras para expressar. O amor, a paixão que nós sentimos pela obra do Senhor. E é maravilhoso você estar louvando o nome dEle. E você vê pessoas saindo da lama, saindo de um lugar onde um dia eu com a minha família estivemos e vindo adorar o nome do Senhor. Isso realmente não tem preço. Isso realmente é um presente do Senhor para nossas vidas. Glória a Deus. Coisa linda. Olha só, nós estamos lá no Juazeiro. Nosso programa vai estar uma promoção lançando a mais nova voz gospel do Cariri. Para as pessoas que estão te vendo agora, vendo esse paizão abençoado aí, bonito de Jesus aí. Quais são os conselhos que vocês podem dar para essas pessoas que cantam, muitas vezes cantavam fora em barzinho, e querem hoje, hoje são servos do Rei Jesus e querem lançar, né? Se mostrar para o mundo fazendo a obra dele. Bom, a minha mensagem é que nunca desista. Muitas e muitas pessoas vão chegar para você e vão falar, você não consegue, você é desafinado, você não tem forças para isso, mas nunca desista. Porque o Deus que está com você é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Ele não vai te abandonar. Nunca desista. E aí, Bené, confirma como você é, corrobora com certeza com essa mensagem? Confirma e assina embaixo, né, tudo o que ela falou, ela é uma menina abençoada, nós nos orgulhamos muito dela, eu e a mãe dela, e a missionária também gravou um CD de oração. Eu queria avisar para os irmãos, nós temos um programa aqui numa rádio, ela pega em 50 municípios, é a Rádio Vida, é a 102,9, de ser, todo sábado, de seis às oito, e brevemente também vamos estar na TV. Então nós estamos orando a Deus, para, já, estávamos num programa já, uma TV acaba pela NET, e nós estamos agora, retornando agora, a partir de março, novamente, para estar abençoando os lares, toda a Fortaleza, toda a região. Muito bem, vamos parar um pouquinho a conversa, porque esses abençoados têm muito para falar de Jesus lá no palco. Vamos cantar? Vamos cantar. E a benção é grande, acompanhe com a gente. Vamos cantar e jejumar, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Fogo! Fala, sim, o teu irmão, o meu Jesus é lindo, lindo, lindo! Fogo! 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 Fogo, fogo, fogo! A palma, assim, ó. Quando eu oro pra Jesus, o Espírito me conduz, do alto, desce uma luz, é o Senhor, meu Salvador. E aquele que habita na sombra do Onipotente, diz a palavra de Deus, que Ele descansará. Ele é o meu Senhor, e eu lhe invocarei, sabe o santo é o seu nome, o seu sangue tem poder. É o todo poderoso, é o guarda de Israel, com Ele eu sei que vou vencer. Ô, glória! Tem fogo e tem poder, Jesus está me chamando, me chamando pra vencer. Bastará em jejumar, clame, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Tem fogo e tem poder, Jesus está me chamando, me chamando pra vencer. Bastará em jejumar, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. E como diz o profeta Isaías, eis-me aqui! Cadê o grito do povo de Deus? E come, 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 glória a Deus, aleluia! Quando eu oro pra Jesus, o Espírito me conduz, do alto, desce uma luz, é o Senhor, meu Salvador. E aquele que habita na sobrador de fogo e diz a palavra de Deus, que Ele descansará. Ele é o meu Senhor e eu lhe invadarei, santo, santo é o seu nome, o seu sangue tem poder. É o todo poderoso, é o guarda de Israel, com Ele eu sei que vou vencer ao fogo. Tem fogo e tem poder, Jesus está me chamando, me chamando pra vencer. Bastará em jejumar, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Tem fogo e tem poder, Jesus está me chamando, me chamando pra vencer. Bastará em jejumar, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Tem fogo e tem poder, Jesus está me chamando, me chamando pra vencer. Bastará em jejumar, clame, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Fala com o meu irmão, fala com o meu irmão. O meu Jesus é lindo, 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 lindo. Então me faz, Glória a Deus, Aleluia. Oh, Deus de poder, Aleluia. E as palmas, oh, bom Senhor. Oh, bom Senhor. A novidade começa aqui Lançamento Conexão Meu Deus, o que faço para ter o Senhor aqui novamente? Com o peço de mim, preso em uma escuridão de repente Mas uma voz do Senhor falou comigo e disse Vem pra me seguir É pro Senhor que eu vou cantar essa canção Foi Ele que mudou o meu coração Ele me fez sair da solidão Eu só sei amar Jesus Jesus, Jesus Ele que morreu na cruz Eu vi por você Senhor, nós te agradecemos, Senhor Vai porque tu morreu, Senhor, naquela crise Para nós estarmos aqui hoje, Jesus Muito obrigada, Senhor, te agradecemos Meu Deus, o que faço para ter o Senhor aqui novamente? Com o peço de mim, preso em uma escuridão de repente Mas uma voz falou comigo e disse Vem pra me seguir É pro Senhor que eu vou cantar essa canção Foi Ele que mudou o meu coração Ele me fez sair da solidão Eu só sei amar Jesus Jesus, Jesus Ele que morreu na cruz Por mim e por você Senhor, nós te agradecemos, Senhor Vai porque naquele momento de escuridão O Senhor que nos deu o privilégio, Senhor De termos escutado a tua voz Agradece a Ele por isso, meu querido Por tudo que Ele é Mas uma voz falou comigo e disse Vem pra me seguir É pro Senhor que eu vou cantar essa canção Foi Ele que mudou o meu coração Ele me fez sair da solidão Eu só sei amar Jesus Jesus, Jesus Ele que morreu na cruz Por mim e por você Agora eu sei Ele é o meu Senhor Para sempre Quem tem o Senhor Jesus como Senhor para sempre Aplausos ao Senhor Compra premiada com sorte É um sistema de venda de carros e motos Através de sorteio Onde os participantes contemplados Não pagam mais as prestações restantes Com isso, a consorte Vem ganhando credibilidade em toda a região E mais Nos dias de sorteio Os participantes concorrem a prêmios extras Venha você também fazer parte De nosso grupo de ganhadores Que realizaram o sono de mudar de vida Compra premiada com sorte Sonhando alto e conquistando o impossível Juazeiro, Avenida Castelo Branco Três e doze Próximo Avenida Hilton Gomes Fone três cinco onze Noventa e sete setenta e cinco Sonhe, planeje e realize Na Canuto Imóveis é muito mais fácil Realizar o sonho da casa própria Uma estrutura completa Com sistema totalmente informatizado E corretores especializados Na Canuto Imóveis você encontra As melhores casas e terrenos Acesse no site e veja Todos os imóveis disponíveis para alugar ou vender Canuto Imóveis O seu correspondente imobiliário da Caixa Econômica Em Juazeiro do Norte Inclua novos itens na sua lista do supermercado Conforto, segurança Os melhores produtos Mais comodidade e economia Tudo isso você encontra no mais novo supermercado do Cariri Supermercado Nogueira Com estacionamento próprio Loja ampla e climatizada As melhores marcas de produtos E um atendimento personalizado Para você ter sempre o melhor Supermercado Nogueira Cada vez mais perto Para você ter sempre o melhor Livraria Sassa Uma grande variedade em produtos evangélicos Livros, bíblias, CDs, DVDs e artigos para presentes Além de uma locadora para toda a família Com musicais, estudos, pregações e documentários Livraria Sassa A nossa missão é você Rua São Pedro, 1222 no centro Fone 3511-6948 Juazeiro Importados Toda linha de produtos a partir de um real Na hora de comprar barato A dona de casa não pensa duas vezes Vai até a Juazeiro Importados Utilidades do lar Louças, brinquedos, produtos infantis Os melhores produtos com os menores preços Vendas no atacado e varejo Rua São Pedro, 1019 no centro da cidade Fone 3512-3942